Vou colocar aqui para gravar, para a gente iniciar, tá bom? Então, vamos iniciar, a gente já teve aí 20 minutos de aula, falando sobre o TCC de cada um de vocês. Então, eu consegui falar com todos, né? A Elie e o José vão ficar comigo depois da aula. E aí, eu vou colocar aqui para vocês, para apresentar a minha tela, para a gente começar a ver a questão de planilhas. Peraí. Vocês conseguem ver a minha tela? Vocês conseguem ver? Abre o áudio aí, alguém? Sim. Sim? Então, vamos lá. Eu vou abrir uma planilha nova aqui. A Betânia também. Professora, repete. Eu acho que a Betânia saiu, né? Não, tá aí. Vocês vão usar dados de vocês, que não é questionário. Tá? Mas é a mesma forma com que eu vou ensinar aqui. Então, por exemplo, eu vou ensinar no formato de questionário, eu vou dar um exemplo do trabalho, por exemplo, da Fernanda. Então, olha só. E um exemplo da Betânia. Para a Ellen, para o José, não, porque o dele é revisão da literatura, o da Thais deve ser revisão da literatura também. Mas vamos dar um exemplo. Como que eu vou jogar os dados no meu trabalho de TCC? Quando eu for jogar, vamos dar um exemplo que eu passei um questionário, e o questionário eram... Então, quantas pessoas frequentam a academia... Não, quantas vezes... Frequentam a academia por semana? Foi feita essa pergunta para as pessoas que fazem musculação. Aí, tinha alternativa, uma a três vezes, quatro a seis vezes, todos os dias. E essa alternativa é do questionário. Então, eu tenho que ver quantas pessoas que eu fiz o meu trabalho. Então, eu passei meu questionário para 50 pessoas. Então, o que eu vou ter que ver? Que tantas pessoas responderam aqui. Então, se eu for olhar número absoluto... Eu vou ter aqui... Vamos dar um exemplo que no questionário, 22 falaram que vão de um a três vezes. 14 falaram que vão de quatro a seis vezes. Então, já deu 36, né? E 14 falaram que vão todos os dias. Eu posso até colocar desse jeito. Essas foram as respostas do meu questionário. Só que quando eu estou fazendo um TCC, eu não posso usar esse número absoluto. Viu, Fernanda, Betânia, Juliana? Normalmente, se eu uso ele, eu tenho que pôr absoluto e relativo. Relativo. O que é um número relativo? É aquele de porcentagem. Então, eu preciso de fazer ele relativo. Eu vou fazer igual criança aqui com vocês, ó. Nós temos aqui 22 pessoas que responderam, que vão na academia três vezes por semana. Então, olha só. Quanto que é o 100% dessas pessoas que responderam o questionário? Não era 50 pessoas? Converse comigo, povo. Ó. Sim. 50 pessoas foi o máximo que ela passou o questionário. Então, 50 equivale a 100. Certo? Então, 50% é o máximo que respondeu o meu questionário. Quer dizer que é o meu 100%. Aí, 22 responderam que vão três vezes por semana. Então, eu vou fazer a regrinha de três bonitinha. 50x, que é igual a 20, a 2.200, é? Ou 22.000? Cadê os meninos das contas? 2.200, tá certinho. Dividido por 50, que deu 44. Então, x é igual a 44%. Eu vou vir aqui na minha planilha e vou pôr 44%. Então, quer dizer que 44% responderam de 1 a 3. Aí, eu vou fazer essa regrinha de três aqui. Para cada um desses. Então, eu vou trocar aqui. Vou colocar aqui, por exemplo. Acho que tá melhor abrir outra. Então, quanto era? 14. Então, eu vou vir aqui. Vou colocar de novo. Nossa, gente. Esse lapisinho é mais difícil do que... Deixa eu fechar. E agora, hein? Que eu pus o lapisinho e não sei mais mexer. Deixa eu ver. Ah, 50. Que equivale a 100. E... 14. Vai equivaler a x. Então, vai ser 1.400. Dividido por 50. Nossa letra sai igual de criança na escola, né? 1.400 dividido por 50, que é igual a 28%. Então, vou vir cá e vou colocar 28%. Aqui tá fácil, ó. 44 com 28 dá... Não, primeiro aqui. 8 com 4, 2. Vai 1, 4, 5, 6, 7. Deu 72% até agora. Então, quanto falta pra 100? Quanto falta pra 100, gente? 28. 28. Então, eu venho aqui e coloco 28%. Então, é dessa forma que eu faço. Eu posso fazer um gráfico com esses dados. Mas, normalmente, eu não uso esse absoluto aqui. Quando a Betânia estiver fazendo. E a Juliana estiver com os dados da empresa. Vocês podem até usar o relativo absoluto. Mas, questionário, não, tá? Igual da Ellen e dos outros meninos que tem questionário. A gente não coloca o número relativo. Ou, o absoluto. Só vai usar o relativo. Então, como fazer um gráfico? Eu vou selecionar os meus dados. Vou vir aqui e vou colocar inserir. Eu não uso o gráfico de pizza. Ou eu uso coluna. Ou eu uso barra. Então, eu vou aqui na coluna. Posso escolher qualquer uma delas. Normalmente, eu escolho essa primeira 3D aqui, ó. Então, aqui a gente tem um gráfico das pessoas, né? Que vão à academia de 1 a 3. Vocês estão vendo o vermelhinho? Ficou o relativo pouquinho. Por isso que não dá certo colocar ele para fazer o gráfico. Então, o que eu faço? Eu apago o absoluto e deixo somente o relativo. Vou colocar aqui porcentagem para aparecer o que eu quero. Então, eu tenho aqui, ó. 45% sendo de 1 a 3 vezes por semana. 4 a 6% aqui sendo 28 por semana. E todos os dias eu tenho 28%. Vocês estão vendo esses risquinhos que dão na tabela? Eu aperto em cima da linha e deleto ele. Ah, professora, eu quero que esse título aqui fique em cima. Então, você tem que apagar ele daqui, ó. Apagou. Você pode inserir ele como caixa de texto, se você quiser. Você vai colocar aqui. Frequência na academia. Um exemplo. Você pode fazer desse jeito ou você pode colocar o título aqui. Então, essa é a forma de se fazer um gráfico. Como fazer tabelas? A tabela... Deixa eu abrir um TCC aqui para vocês. Aqui, ó. No TCC 2, ou qualquer TCC, eu não posso ter linhas na minha tabela que sejam laterais. Então, essas linhas aqui da lateral, ó. Elas não existem. Eu vou ter somente essas linhas que eu posso colocar igual tá aqui. Que fica abaixo de um título. Mas, normalmente, não tenho linhas laterais e não tenho colunas. Então, eu posso fazer uma tabela desse estilo. Onde eu tenho um título que eu posso colocar negrito. E eu tenho aqui pequeno subtítulo. Vocês estão vendo que tá tudo em porcentagem? Olha só. Sexo. Responderam. Masculino, 40%. Feminino, 54%. E tem gente que colocou indeterminado. Possivelmente, esses 6%, que são 6 pessoas aqui desse estudo, estavam brincando e não responderam o questionário direito. Por isso que a gente coloca uma outra coisinha. Então, é muito fácil fazer tabela. Pra Betânia, pra Juliana, pro José, que vai usar a tabela também com dados de referência. Lembrem-se que as tabelas não vão ter linhas na lateral. Como fazer uma tabela? Deixa eu copiar uns dados aqui. Olha o tanto que ela vai vir fácil. Espera. Eu tenho meus dados aqui. Eu tenho aqui idade. Um exemplo. Aqui na frente eu vou ter... Frequência. Coloquei só uma porcentagem. Aí eu coloco aqui 12. 16. 22. 56. 1. Um exemplo. Vamos fazer esse layout aqui. Eu vou selecionar. Vou vir aqui em layout. Vou inserir. Espera aí, gente, que o computador não é meu. Eu ainda estou apanhando. Espera aí, que tem um lugar que é layout de tabela. Alguém está enxergando pra me ajudar? Não apareceu nesse meu Word, mas deixa eu copiar aqui. Copiei pra colocar num Word qualquer. Coloquei aqui no meu Word. Ok? Ó, ela já veio com essas linhas. Ah, professora, mas eu não sei formatar. Mas no Word é fácil. Selecionei. Venho aqui em designer. Tá? No Word ele é bonitinho. Qual que você vai escolher? Você pode escolher essa primeira. Que ela só tem as linhas aqui laterais. Mas vocês estão vendo que ela tem um fundo? Você clica de novo nela. Vem aqui em sombreamento e coloca sem cores. A tabela, ela tem que ser desse jeito. O negrito aqui de dentro, você que escolhe. Se você quer negrito ou não. Certo? Então, aqui são as formas de escolher. Isso aqui é quadro. Não é tabela. Se fechou os ladinhos, é quando você está fazendo um quadro. Ok? Tabela sempre vai vir nesses layouts aqui de cima. Eu posso ter linha no primeiro, linha no segundo. Mas cor de fundo eu não tenho. Então, eu tenho que colocar 100 cores. Está dando para entender, gente? Sim ou não? Sim. Então, assim. As tabelas, então, tem uma formatação específica. Ela vai precisar de estar lá. Olha só o Lucas me tirando aqui. Porque o Excel está 2007. Lucas, esse computador não é meu. Eu nem te conto. O meu computador morreu. Ele ainda está emprestado. Esse aqui era para minha sobrinha estar estudando nele. Está lindo. Está lindo o meu Excel 2007. Tá? E aí, nós vamos pensar em outro aqui. Vamos colocar esses dados aqui em outro gráfico. Inserir. Gráfico de coluna. Coloquei aqui 3D. Então, eu tenho aqui. Pessoas com mais de 40 anos, 35. Esse é um segundo formato. Ah, mas professora, eu queria saber do título do gráfico. Então, você clica aqui e digita o que você quer. Vem cá. Frequência. Relativa. Então, ele vai aparecer. Tem várias formas para vocês fazerem isso aqui. Mas isso aqui é o mínimo que você tem que saber para o seu TCC. Aí, o José fala assim, mas Elayne, eu vou tirar dados da internet. Meu trabalho não tem questionário igual da Ellen, que é facinho. O que ele vai fazer? Ele pode pegar autores. Ele vai buscar lá. Por exemplo, ele vai colocar aqui. Oliveira. Ele vai colocar aqui. Silva. A Thais também, que vai estar fazendo revisão. Silva. 2012. Só um instantinho. Ferreira. 2014. Vamos dar o exemplo que ele está buscando. Resultados de artigos realizados em Goiás. Vamos dar o exemplo aí do da Thais. Então, ela pegou aqui alguns autores que falaram sobre catadores de lixo. Aí, vai colocar aqui alguns resultados. Aí, deu lá assim, 90% dos entrevistados disseram que ficam doentes constantemente. Isso aqui é um resultado do texto de Oliveira. 24% dos entrevistados, eu posso colocar aqui, resposta de entrevistados, é... Vicar, eu coloco. 52% alegaram já ter tido dengue. Um exemplo. 15% tem uma doença recorrente. Um exemplo. O José e a Thais foram lá e eles conseguiram achar esses dados de artigos. Mesmo que o trabalho deles sejam trabalhos de revisão da literatura. Então, ele vai fazer aqui uma tabela para colocar no trabalho dele. Então, ele montou no Excel, copiou. Veio aqui no Word, bonitinho. Colocou a tabela dele. Ela saiu desse jeitinho aqui, igual no Excel. Selecionou. Vem em designer. Escolhe o primeiro. Tira o sombreado. Pronto. Tabela está pronta. Lembrando que toda vez que for tabela, tem que vir escrito em cima. O que é que quer na tabela. Beleza, mas o José, ele achou esses dados aqui, ele quer fazer um gráfico em vez de uma tabela. Então, ele vai selecionar, inserir, coluna, 3D. Não prestou. Por que que não prestou? O que vocês acham? Quem sabe me dizer? Porque a variação é muito baixa. Não, amor. Porque não tem um número sozinho. Olha aqui. Olha aqui, que está 90% disseram. Tabela, eu tenho que jogar só isso aqui, 22, 14. Eu tinha que fazer, então, assim, ó. 90%. 52%. 15%. Aí, eu venho aqui. Porque o Excel, ele vai reconhecer aonde você precisa. Mas, se você tiver muito texto nesse local, ele não reconhece. Vamos ver se agora vai dar certo ou se vai dar errado por causa desse ano que está aqui, ó. Oxi. Inserir, coluna, 3D. Olha só. Oliveira, os disseram que está doente, 90%. Aí, ele já conseguiu encontrar alguma coisa aqui. Esse aqui que alegaram ter tido a doença. Foi Silva que falou tantos por cento. Aí, você pode ir mudando os layouts, se você quiser. Você pode colocar um gráfico diferentinho. Rosa, azul. Ó. Tem todo tipo possível, se você quiser. Só que, em TCC, a gente tenta colocar os mais humildes possíveis, né? Então, a gente não usa. Ah, professora, porque eu queria usar um gráfico de linha. Não vai dar certo. Porque o gráfico de linha, ele tenta comparar uma coisa da agora para depois. Mas, por exemplo, o da Fernanda. Que ela vai fazer um estudo de uma... Do Prad. E ela pode ter dados aí de um período que foi 2014 para 2020. Olha aqui, que ele reconheceu. Que de 2014 subiu até o ano de 2000. Ele entendeu como ano. Quando usou linha. Então, você tem que saber até qual gráfico que você vai pegar para fazer. Certo? Está dando para entender, meninos? Sim? Diga, Fernandinha. Em que caso que a gente tem que colocar o adaptado por... Adaptado de... Vamos lá. Aqui, ó. Esses dados aqui do José... Ou... Não, aqui é o do trabalho da Ellen. Esses dados aqui, a Ellen tirou... A da Ellen, não. Da Thaís. A Thaís tirou de Oliveira 2000. A Thaís tirou de Silva e ela tirou de Ferreira. Mas quem fez essa tabela? Foi a Thaís. Por exemplo. Foi a Thaís que fez a tabela. É dela. Beleza, Thaís? Esse aqui está certinho. Mas vamos dar um exemplo. Eu vim aqui de um trabalho de outra pessoa. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui mesmo. Eu vim aqui de um trabalho da Lohane. E eu quero usar esse trabalho no meu. Coloquei aqui o da Lohane. Fonte. Eu tenho que colocar aqui. O último nome da Lohane é Silva. E... Da parceira dela é... Oliveira também. Em 2020. Mas isso é só com trabalho publicado que a gente faz, tá? Então, eu coloquei delas a fonte porque eu copiei inteirinho. Mas vamos dizer que eu quero mudar esses dados aqui. Eu não quero a planilha certinha da Lohane. Eu quero tirar a parte do ensino. Porque eu acho que ela não é importante para o meu trabalho. Então, eu vou vir aqui e vou excluir algo que estava no trabalho da Lohane. Então, essa tabela aqui passa a não ser mais... Deixa eu colocar tudo em uma página. Essa tabela aqui já não é mais idêntica à da Lohane. Porque eu modifiquei ela. Se eu modifiquei ela, eu coloco adaptada. Então, eu adaptei com outros dados. Eu modifiquei o que Silva e Oliveira fez. Se fosse idêntico à deles. Fonte Silva e Oliveira. Se eu modifiquei algo, adaptado por. Se fui eu que fiz a tabela, Eu posso colocar o autor. Ou eu posso colocar a própria. Tem várias formas de colocar isso. Deu para entender? Deu. Deu, Fernanda? Deu. Me tira só uma dúvida que eu fiquei... Sobre essa questão que eu adaptado por. Quando colocar assim. Voltado para outra coisa. No meu TCC tem a imagem da região. Que é onde eu estou fazendo o estudo. E eu baixei esses dados do IBGE. Não foi do IBGE. Foi de uma plataforma de mapas do Brasil. Só que eu abri ele no QGIS. E fiz modificação de coloração. Ainda continua como adaptado. Não continua? Tem que ser. Adaptado de... Aí você coloca o lugar que a pessoa encontra o original. Entendeu? Entendi. Tá bom. Tá certo? De nada. Essa é a principal parte que eu preciso que vocês tenham em mente agora. Para iniciar esses resultados. Ellen. Você entendeu? Ellen. Sim. Betânia. Betânia. Os seus. Os resultados lá de cada carro. Possivelmente você vai usar muito tabela. Até se você quiser falar de autores. Você vai estar fazendo tabelas desse estilo aqui. Tá? Você não tem esse problema com tabela, né, Beth? É. No caso, sim. Eu posso fazer tanto uma tabela geral. Informando quantos veículos deram reprovados. Quantos não deram. Posso também fazer outra tabela relacionada a dos que foram reprovados. Se bem que todos passaram por manutenção e deram aprovado de novo. Mas eu posso estabelecer um limite também, né? É. Eu acho que você pode fazer uma tabela geral desses carros. E depois você colocar. Carros que deram limite acima de tanto. Aí você faz um gráfico dele. Para fazer uma diversificada. Entendeu? Para não ficar o trabalho todo com uma tabela só. Tá bom. Carros que foram encontrados. Tal índice. Índice de sujeira no filtro acima de tanto. Aí você faz um gráfico. Bonitinho. Tudo menos gráfico. Dos que deram aprovados. Dos que deram aprovados. Quais deram no limite, né? Isso. Aí você vai fazendo, né? Alguns outros... Como que a gente fala? Alguns outros meios para você conseguir enxergar diferente. Então, assim. Para chamar a atenção de quem está lendo seu TCC. Então, a gente tenta colocar uma tabela. A gente tenta colocar uma figura. Para tentar puxar. Você pode usar, por exemplo, de um artigo de tal pessoa. Uma foto desse filtro. Você vai colocar fotos que você tirou no local. Então, faz o seu trabalho que está mais interessante. Foto do equipamento? Foto do equipamento. Fernanda, foto da área. Do local. Né? Que você está fazendo o estudo. Juliana, foto da coleta e das análises. Lucas, foto do que você conseguir. O José pode conseguir aí buscar alguma coisa aí nessa linha de raciocínio das leis. A Ellen pode colocar foto aí de destinação desse lixo. Desses medicamentos, descartar no lugar errado. Mas tentem buscar de artigo. Em vez de buscar só no Google Forms. Certo? Só no Google Imagens. Deu para entender? Sim? Sim. Então, o que nós vamos fazer? Eu combinei com vocês no início da aula. Que nossa aula, da próxima aula, eu vou ter um atendimento individual com cada um de vocês com hora marcada. Então, vai ser assim. Cada um de vocês vai entrar, ficar 15 minutos comigo. Nesse período, eu vou olhar a sua metodologia. Eu vou olhar o seu objetivo e a justificativa. No modelo do TCC2. Eu já vou fazer a correção desse modelo, tá? Para ficar tudo pronto até a metodologia. Porque agora vocês vão mexer somente com resultados para frente junto com o seu orientador. A minha parte é essa do modelo TCC2. Então, nós vamos fazer assim. Vou colocar aqui. Fernanda. As. Você pode 18h40, Fernandinha? Ela iniciou a área, ainda não enxerguei. Certo. Lucas, você pode? Você pode? Lucas, não está aí mais? Não? Betânia, que horas que você pode? Você pode às 18h40? Posso. Então, o horário, então, vai ficar. Betânia. Às 18h40. Aí, a gente coloca... Está aí? Você está aí? Sim. Pode ser às 19h? Pode. Ok. Juliana. Às 19h15. Lucas. Às 19h30. Caís, 19h. Juliana, 19h15. Lucas, 19h30. José, às 20h. Quem entrou aqui hoje e teve que sair? José, às 20h. Eu entrei, mas a internet parou de funcionar e eu saí. Ah, está aí mesmo, né? E quem vocês estão sentindo falta aí dos que assistem à aula? A Renata, né, ou Betânia? É, tem a Renata que não conseguiu entrar hoje. Tem a Renata. Então, Renata, às 20h15. Então, vou copiar aqui para a gente tirar uma foto e colocar lá no grupo, para a gente não esquecer. O pessoal esqueceu de mim. Calma, Fernandinha, vou te colocar, eu coloquei mais para frente, para dar tempo de chegar. Então, Betânia, Ju, Caís, Juliana, Lucas, José, Renata. Você tem aula depois das 20h30, gente? Depois da minha? Fernandinha, 20h30, para você ficar comigo 15 minutinhos, você pode, né? Atrasar um tiquinho. Fernanda? Ah, eu digitei, pode? A gente não tem aula depois, não. Então, tá. Então, Esse aqui está nosso horário para a aula da próxima aula. Então, vocês vão entrar, eu vou mandar o link primeiro, bonitinho para vocês. Eu vou mandar o link lá. E quando for chegando a sua hora, você pode entrar no link, eu aceito, até eu terminar com a pessoa que eu estou e a gente começar. Mas, assim, você não pode atrasar. Se atrasar, o próximo atrasa, não vai atrasar, porque aí eu só vou ficar os seus minutos. Certo? Eu preciso de deixar tudo corrigido no modelo do TCC2. A Ellen, é porque a Ellen vai aplicar o questionário, ela não vai estar ainda com os dados dela. O da Ellen já está corrigido. O da Ellen já está bonitinho. Já está no modelo do TCC2 e ela vai aplicar o questionário essa semana. Nesse dia, ela ainda não vai ter conseguido montar tudo. Aí, o da Ellen é sozinha comigo. O seu, José, já dá tempo, porque você é revisão da literatura. O da Ellen, ela ainda vai correr com questionário. Tá? Então, assim... Oi, Laura. É para, já, igual, sei que é nessa semana que vem. É adequado para o TCC2, objetivo, justificativo e metodologia? Isso. Já, vocês já vão me mostrar. Vocês já vão me mostrar ele no modelo do TCC2. Bonitinho. E eu vou abrir ele e ver já se está tudo certo. Só que o seu, José, eu corrijo separado. A gente já tem que estar com os resultados começando a escrever, ok? Da mesma forma, o Lucas, a Fernanda, não só o modelo do TCC2, mas se vocês tiverem resultados já começando a escrever, por exemplo, uma tabela, né? Eu consigo ajudar vocês a olhar. Eu não vou corrigir, porque isso é seu orientador que faz. Mas eu já consigo te ajudar mais. Ok? Pode ser? Vocês estão entendendo? Ok. Então, assim, meninos. Que todos tragam já esse material para a nossa próxima aula. Eu vou ver, porque parece que o Carlos colocou aqui que não pode assistir a aula, né? A gente tem que ver sobre isso. Por quê? Se eles não podem assistir a aula, eles não vão poder ter orientação. E aí eu não vou poder ajudar, né? Vou ver certinho com o restante da turma. Mas, por enquanto, acaba na Fernanda aqui, ok? Bete, depois fala para a Renata. Para mim? Tá bom. Mandei para ela já. Tá bom. Como que vai ser? Mas todos tem que trazer já no modelo do TCC2 corrigidinho, igual eu ensinei na aula passada. Que eu até modifiquei o da Ellen. Eu fui apagando o da Ellen e escrevendo em cima. Quem não assistiu a aula da semana passada, assiste. Tá ok? Tá ok? Oi. No meu caso, eu vou mudar toda a metodologia, né? Já faço em cima do modelo do TCC2. Isso. Você, em vez de ter lá tópicos de área de estudo, quando as pessoas, de questionário, você vai colocar lá uma parte que vai ser assim. Este estudo será qualitativo, com origem de revisão bibliográfica, onde serão estudados artigos do ano tal ao ano tal. Então, você vai mudar essa abordagem. Mas as palavras-chave, aquilo que eu ensinei para o TCC1, continua igual. Aquele termo também eu retiro agora, né? Não preciso mais. Isso. Aí eu mostrei para vocês. Nesse agora não tem termo, não tem resultados esperados, não tem cronograma. Então, vai mudar muita coisa. Tudo bem? Certinho? Certo. Então, assim, meninos. Só para a gente recordar aqui, ó. Espera. Eu não estou no meu computador. Deixa eu ver aqui o da Ellen. Ó. Um exemplo aqui no da Ellen, ele já está no modelo do TCC2. Lembra que a capa e contra capa aqui não muda praticamente nada, né? O sumário, ele já vai mudar, porque agora não vai ter aquele tanto de coisa, né? Não vai ter um monte de tópico. É só copiar e falar do modelo. Resumo, é a última coisa que você vai fazer. Abstrato também. O que a Ellen fez? Copiou e colou aqui a introdução. Esse penúltimo parágrafo aqui era a justificativa da Ellen, que era um tópico do TCC dela. Copiou aqui a justificativa no penúltimo e último parágrafo. Tinha um pedaço aqui que falava sobre o objetivo. E aí a gente tirou. Aqui ficou somente o objetivo no último parágrafo. Então, fica justificativa no penúltimo, último aqui, fica objetivo. Aí você fala, pessoal, não, a minha justificativa era três parágrafos. Tem nada não. Põe os três aqui. Desde que não repita o objetivo. Foi lá, arrumou seu objetivo. A Ellen já colocou aqui que é avaliar tal coisa e tal. Aí chegamos aqui na parte de baixo, na revisão da literatura. Essa parte da revisão da literatura aqui, ela vai vir todinha copiado do que você fez. Lembrando que agora não tem tópico objetivo e não tem tópico justificativo. Então, esses números aqui, ó, que agora tá 2.2, antes ele era 4. Então, vai mudar a numeração todinha. Confira isso. Tá dando pra acompanhar, gente? Ou tá rápido? Converse comigo, pô. Alguém? Tá dando pra acompanhar, professor. Sim. Sim? Então, olha só. Nessa parte aqui, então, eu vou só mudar os tópicos, o número que tá na frente, porque vai mudar. Cheguei no meu materiais e métodos. A Ellen, ela esqueceu alguns. Então, eu preciso que vocês olhem isso. Por exemplo, aqui ela fez bonitinho, ó. Trabalha, pesquisa quantitativa. Aí, aqui, ela já não fez, ó. Será? Serão? Então, tudo é foi. Igual ela fez aqui embaixo. As coletas de dados foram... A coleta de dados foi feita. Aqui tá bonitinho. Então, vocês vão ter que tomar muito cuidado com isso. Nenhum verbo aqui pode estar no passado, no futuro. Ele é como se você já tivesse terminado o seu trabalho. Então, o período de desenvolvimento do estudo foi de fevereiro a tal. Os principais sites de pesquisa foram... De tal a tal. Foi feito. Aqui tá certinho. Aqui, ó. O local de estudo será... O local de estudo foi... Uma farmácia... Então, vocês vão trocar os tempos verbais da metodologia. Trocou o tempo verbal tudinho. Serão apresentados. Eles não serão. Eles foram. Então, eu modifiquei isso. Beleza. Cheguei no resultado de discussão. Agora, eu começo a pôr minhas tabelas, meus gráficos. Bonitinho. Depois, vem a conclusão e já as referências. Por enquanto, vocês não excluíram nada. Vocês só reorganizaram. Certo? Então, quando você está só reorganizando... Você está mudando só o verbo. Você está mudando o local. As referências são as mesmas. A partir desse momento, vocês vão precisar agora de buscar os resultados. Aí, no resultado, vocês vão precisar de mais artigos. Então, pesquisem mais trabalhos, mais artigos, para dar tempo de vocês colocarem mais fontes. Porque, possivelmente, só aqueles do TCC1 não ajudam você na discussão. Certo? Certo, meninos? Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida a mais? Hoje? Fernandinha? Está tranquilo, professor. Está tranquilo. Então, assim, meninos. Nessa aula, a gente falou sobre as tabelas. Para fazer tabela e para fazer gráfico. Na aula que vem, vocês vão ter individual, para a gente fechar essa primeira parte todinha. E na outra aula, a gente já vai falar de discussão. Quer dizer que seu TCC já está acabando. Lembrando que daqui 15 dias, a gente está entrando em outubro. Hoje são 23. Dia 25 de novembro, vocês estão me entregando o TCC. Faltam dois meses. Tem gente que nem começou a mexer. Então, está na hora de começar a correr, começar a acordar e fazer essa parte. Certo? Meu caso, né? Bora começar, Thaís. Dá tempo. Eu já vi aluno fazer TCC em 15 dias. Ficou péssimo, mas ele passou. Agora você é uma boa aluna. Então, com dois meses, você faz bonitinho. Que incentivo, hein? Ficou péssimo. É, mas é porque o menino sofreu um acidente na época e tal. E aí ele conseguiu... Ele iria ficar para o outro semestre. Todo mundo pediu para ele ficar no outro semestre. Mas ele queria formar com a turma dele. Então, ele... 15 dias ele comeu o TCC. Ficou ruim porque ele não teve tempo. Você sabe que tudo que é feito rápido, não dá certo. Então, assim, ele teve muitas correções. Ele só passou se ele tivesse as correções. Tipo assim... Ele passou com ressalvas. Se ele tivesse corrigindo tal coisa, ele conseguiria passar. Então, por isso, esses alunos... Esse aluno, por exemplo, ele teve aprovação na média. Mas você não é aluna disso. Então, ninguém vai ficar aí com 15 dias fazendo. Eu quero ver vocês fazendo agora. Até porque... Nota de primeira VA já é esse trabalho no TCC... No modelo do TCC2 postado. Mas a primeira versão do resultados. Isso é já nota de primeira VA. Nota de segunda VA, vocês sabem que é a nota da banca. É diferente. Certo? Certo, certo? Certo. Então, meninos, era isso a parte principal. Como a gente falou individual, hoje, com todos, né? A gravação ficou um pouco menor. Eu vou postar ela. E aí, aula que vem, não vai ter gravação. Porque vai ser individual.